Bom galera, Cacau, Balomar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo de um canal de RockThing, galera Nesse vídeo aqui estamos para duas partidinhas ranqueadas Na qual ficaram super legais, espero que vocês gostem Então, vamos aí para as partidas Galera, vocês podem comprar itens de RockThing lá na Ojaloga Usando o código KBM, vocês ganham 6% de desconto em qualquer item Além de ajudar bastante o canal, link aí na descrição Bora lá, o mapa aqui do templo Caiu o tom zero no meu time, tive meu adversário, Márcio e XXVance Bora lá, eles estão em party A opção do console Vamos lá O cara ganhou bem o kickoff e vai entrar direto, caramba Golzinho de kickoff Vamos ver Ó Só batendo e na parede já entrou E é demais, hein, 1x0 logo de começo, isso é bom É sempre bom começar a ganhar das partidas Eu pensei que eles, sei lá, iam fazer um fake O cara veio meio lentinho ali na bola Ou ele foi fazer o delay Não sei o que ele vai fazer no kickoff, mas bom De qualquer forma Vou atacar aqui comigo Não consegui fazer um passe muito bom no meio Boa Voltei toda a bola para o cara do meu time Nossa, o cara ainda conseguiu acertar na dividida Tirei de um Opa Tentar fazer o passe no meio Eu não tenho muito bush O cara vai tirar Botei para pegar os pets E aí, o cara demorou muito para fazer a jogada Eu peguei, né Passaram E tá lá 2x0 Foi Consegui chegar primeiro com o cara Mas tinha o maior chutaço de longe agora, hein E ainda explodi ele, caramba Vem falar a explosão, galera A explosão aqui do jogo voltou a ser como era antes do update 1.78 Os caras mandaram bem agora no kickoff Na posse dividida ali É, o cara já disparou Já conseguiu ali meter o meio à lua Já veio para o nosso gol Vai para ele, vai devolver Quase Boa Que toquezinho, hein Quase o cara defende ainda 3x1 Ó, vamos ver Oh yeah Deu um girinho ali Pegou com a parte de baixo Dentro do carro Dando um totózinho ali Para o gol Explodiram o cara do meu time Mas consegui aqui tirar Errei depois Seguindo Ih, o gol está aberto Um deles parou Será que o cara caiu? Mas ele pegou o alibus e ficou parar em seguida Acho que já voltou Porque Ele pulou o replay Deve ter sido só um lagzinho Não sei Bizarro, né Nossa, os dois erraram Nossa, o cara devolveu bem Hum, mas vai subir Relaxa Vai ter aqui o nosso balsy Opa Desculpa Nossa, explodiu o cara Ao invés de acertar a bola Não, não tinha Não dá pra fazer Isso, eu ia mandar a bola pra trás Será que eu chego aqui primeiro Cara? Quase Opa Vamos lá Vamos fazer o quinto, hein Dá mais um toquezinho aí Pra você fazer, amigão Nossa, eu acho que foi muito forte Parece que ele estava no meio de campo Eu não estava tão adiantado Tá lá Ah, eu errei o gol Foi muito para o lado Já defendeu Eu ia nessa bola Só que eu vi o cara E eu meio que desisti Aí se eu vi que ele não subiu Aí eu fui só pra dar um toquezinho Dá mais um Dá mais um Dá mais um Opa Uh Dá uma save Ó, o cara vai vir pra tentar pegar Parece que ele pega ali Tá lá? Tá 5x1 Ó, sobrou ali no cantinho Cada batim foi apertar ele Só sobrou pra mim É, acabou a partida GG Olha aí Eu vi ali que estava livre Já pra sair Não estava com um negócio de Farfetch Então Foi uma bela partida Ó, tem o pé aqui Vamos ver o que a gente pegou de bom Ô, louco Eu não tinha pegou essa roda ainda Na edição especial não, hein Blade Wave Roxa Bonita, hein Ó Bora lá para a próxima partida Vamos lá O Tozeira de novo Que é do meu time Contra o Castigo e o Lou Vamos lá Vou tentar agora ganhar deles Aqui passou e já foi explodido Nossa O Tozeira spawnou bem onde estava a bola Até pediu desculpa, pô Não tem culpa não Acontece É muito azar do jogo Parece que o jogo faz de propósito Ó, deu bom, hein Será que ele dá mais toquezinho? Tentar aqui já fazer o primeiro Tá lá, garoto Começando ganhando de novo aí 1x0 Sabe o que é sempre bom começar ganhando? É que você toma um gol lá no começo Você já começa a partida Já com aquilo Pô, eu tenho que empatar essa partida Virar, então Acaba já sendo um pouquinho mais complicado, né É, claro que é possível Porque o jogo tem 5 minutos, né Então, bom A gente quase tomou aqui já o empate Aliás, a gente tomou o empate É Desculpa, relaxa Nossa, eu pensei que eu ia conseguir afastar Mas não dei o toque Nossa, passou rascunho demais, meu carro Tipo, é aquilo tudo Pode acontecer fazer virada no Rokush Não é tão difícil É, de boa até Só vão ser impressionando Uma hora vai entrar É o que a gente espera, né De vez que realmente não entra Quase, ó A gente quase tomou a virada já Eu não peguei o boost Tomei um boost agora bruto ali Ui, quase vai para o gol deles E também tem aquilo Você começa às vezes ganhando E aí vem muita questão Pô, esse partido já é nosso Aí você vai lá e Acaba tomando a virada realmente É questão da alta confiança Nossa, eu não consegui dar o toquezinho para dentro Tirei daqui Meu ângulo ali era péssimo Mas era muito ruim Os caras jogam bem Quase passou ainda por mim Se tivesse um no meio ali O cara estivesse esperto Ixi, a gente já tinha tomado a virada Eu acho que tipo Metade das partidas que eu ganho É... Aliás, sei lá Um terço das partidas que eu ganho Eu começo perdendo E aí tem que buscar a virada Um pouco mais de um terço, vai Eu não falo só Metade Porque eu acho que Não chega nesse nível Um terço mesmo Ai, o cara vai pegar Quase Ele estava sem boost, hein Boa, tunzeira Linda Tá lá? Oi, garoto Nossa, bela... Belo passe, hein Eu tô... Tô jogando com uma... A rodinha lá do... Do evento A rodinha aí, por mais que ela já existia Eu achei bonita Dessas cores Azul e laranja Que são as cores dos times Nossa, não deveria ter subido Vou ver você, tunzeira Boa, tunzeira Ih, rapaz Tirei aqui de um Nossa Eu tentei Me adiantar Pra dar estoquezinho Peguei aqui pra trás Você tá sem boost Beleza Nossa, você não pegou a boost Você tomou a miss boost Opa Não, não vai entrar Não vai entrar Mas tunzeira Marca, mano Pega o rebote Marca 3x1 Vamos lá Tipo, ranqueada Aqui no hotchig Você tem que estar sempre ligado Porque um vaso que você der Tipo Isso que eu acabei de fazer Você pode Tomar o gol Tomar o contra-ataque Já era Mas o tunzeira vai fazer Porque eu não entendi O quanto aconteceu na jogada Agora é 4x1 Botão zera Deixa eu ver o que aconteceu Ah, o cara só passou Beleza Eles erraram E o outro tava bem adiantado Acho que tava esperando o passe Mano, aqui a bola é minha Quanto mais consistente você for na ranqueada Melhor é Eu pelo menos Não me considero tanto Tem momentos que eu estou muito Sabe, acertando tudo Tem momentos que eu tô errando tudo Dá um toquezinho Pegar aqui o boost de 100 Opa Não quis passar para o meio Quase Ele foi levantar a bola Deu um totozinho nele Eu não vou chegar nessa bola Eu vou ficar aqui Que daqui eu já afasto Hum, vai passar por Ai Ai, ai, ai Eu não tenho boost A bola não entrou Nossa, que sorte Caramba Os caras acertaram a travessão em trave Vai pra lá a bola Dividir Tonzeira foi Boa Tonzeira Tonzeira só tava ali posicionada Esperando a bola subir Pra ele marcar Inclusive a partida acabou também Farfait É, mais um Farfait GG Ah, foi da hora as partidas Cara As duas a gente caiu com o Tonzeira Mano Beleza, então Ó, balãozinho do evento Voltei para o meu Champion 3 Nesse vídeo Olha só Assim, galera Tinha caído Acontece Porque Como a maioria Das partidas Ranqueadas Se joga o solo Então, meu É uma montanha russa Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Tonzeira aí Ajudou pra volta Do Champion 3 Bom, é isso, galera Nois